Uau pessoal, quem que fala, eu amo o game, e bem, não irei enrolar muito, eu irei falar sobre uma teoria que eu pensei após ver uma Fortnite na internet sobre o Baby Vegito. Bom, essa teoria não vai ser tão longa, possivelmente vai ser esse vídeo apenas. Essa teoria como está no título é, e se Baby Vegita fosse para Dragon Ball Super, mais exatamente na saga Black. Bom, eu não irei enrolar muito. Lembrando, tem um Discord no canal, passa lá, tem um link na descrição, e bora pra teoria. Bom, primeiramente, como Baby Vegita iria parar em Dragon Ball Super? Em Dragon Ball GT, não tinha nenhuma viagem no tempo, muito menos Anel do Tempo. Então, como ele iria sair da sua linha do tempo, é ir para a linha do tempo de Goku Black. Simples, eu irei forçar um choque de poderes entre Baby Vegita e Goku Sub-Sideon 4. Nesse choque, eles iriam usar o máximo de suas forças. Porém, se o Goku está ligeiramente mais forte, ele acaba forçando bem mais o seu poder, fazendo Baby forçar também. Porém, a onda de choque é tão poderosa que cria uma fenda no tempo, assim puxando Baby Vegita para dentro da fenda. Baby viaja entre várias linhas do tempo, até que por fim, ele cai dentro de uma linha do tempo específica. Nessa linha do tempo, Goku Black estava se adaptando ao corpo de Goku, logo após de lutar contra o mesmo, no passado. Ele fica um pouco curioso e surpreso pela presença daquele ser. Então Baby pergunta quem era aquele, que era igual de Goku, porém, claramente tinha um tom mais ameaçador. Black então nota que aquele guerreiro era um Saiyajin, mas bem diferente de um, e diz que não iria explicar nada para um Saiyajin. Mas então ele é logo atacado por Baby, achando que aquele poderia ser realmente o Goku, mas de um jeito diferente. Eles então iniciam um breve combate, mas Baby nota que aquele claramente não era o Goku, pois os seus movimentos e até golpes eram extremamente diferentes. Eles então se afastam, então Baby pergunta para Goku Black se ele era um parasita que estava no corpo de Goku. Black riu um pouco nervoso, mas então conta sua história, dizendo que ele era um Kaiyashin de outro universo, e que possuía o corpo de Goku, pois viu potencial nele, e queria destruir todos os humanos, pois eles deixavam o universo cada vez mais pudre. Baby Vegeta ri dizendo que talvez eles seriam um pouco inimigos, já que humanos, para Goku Black, eram todos os seres não deuses. Goku Black ri e diz que se Baby Vegeta o ajudasse, ele poderia usar o Anel do Tempo e assim levar Baby para sua linha do tempo. Pouco relutante, ele aceita a proposta, já que seu objetivo também era matar Goku, mesmo que fosse em outra linha do tempo, e talvez eles pudessem até ficar um pouco mais fortes. Com a aliança formada, então eles começam a se ajudar, um treinando com o outro, até que finalmente os dias se passaram para eles. Então Goku, Vegeta e Trunks chegam na máquina do tempo, e a mesma luta que aconteceu de Vegeta com Goku Black, ocorre. Mas dessa vez tinha um fator que eles não esperavam, Goku sentiam que parecido com o de Vegeta perto, mas bem mais maligno. Trunks disse que também sentia, mas não sabia onde estava. Até que por fim, uma grande esfera de rancor vai na direção de Goku e Trunks, e rapidamente desviam, mas se perguntam o que era aquilo. Baby Vegeta ri, e então aparece para ambos, que ficam chocados, pois Goku e Trunks perceberam uma situação de cara que era Vegeta, mas estava com uma face bem diferente, e um cabelo também. Baby então explica toda a história, e que eles iriam morrer aqui. Goku se anima para lutar, então ativa o Super Saiyajin Blue, uma transformação que deixa Baby Vegeta curioso, e diz o que? Esse não é o Super Saiyajin 4. Goku fica a se entender, o que? Super Saiyajin 4? Então ele pergunta para Baby o que ele estava falando. Baby diz que era uma forma diferente dos Saiyajins, mas que não importava, pois Goku iria morrer de qualquer jeito. A luta se inicia, mas então era clara as desvantagens que Goku e Vegeta tinham. Trunks, ao perceber isso, e vê seu pai e Sr. Goku derrotados, consegue lançar um Taioken que aprendeu com seu mestre. Então, pega Goku e Vegeta e volta para a máquina do tempo, escapando por pouco. Ao chegar no passado, ele explica toda a situação para os outros, assim como na história original. Então, Vegeta diz que precisa treinar, e Goku confirma isso, mas ainda curioso pelo tal Super Saiyajin 4. Nessa teoria, o Baby seria mais forte que o Super Saiyajin Blue, pois ele treinou com Goku Black por alguns dias, um treino pesado, já que Goku Black era bem poderoso e Baby Vegeta também. Em pouco tempo, eles conseguiram se falar muito, já que ambos possuíam um corpo de Saiyajins. Diferente da história original, Goku e Vegeta vão para a sala do tempo, juntos, e lá eles começam a fazer um treinamento duro. Goku diz que talvez eles não iriam conseguir vencer essa batalha separados, e Vegeta fica sem entender, até que ele lembra da tal fusão. Mas Goku diz que eles precisariam de uma carta na manga, pois Goku Black teve. Vegeta se nega, até que Goku diz que Goku Black poderia voltar no tempo e matar Buma. Vegeta, ainda orgulhoso, acaba aceitando, e então eles acabam treinando a fusão, Metamuro. Os dias de treinamento se passaram, e então eles finalmente vão para o futuro. Encontro novamente Goku Black e Baby Vegeta, que dessa vez estava bem mais forte, como esperado. Vegeta luta com Black, mas dessa vez a luta é bem mais equilibrada que a original, pois Goku Black treinou com Baby Vegeta, alguém de quase o mesmo nível. Depende da história original, que ele treinou com outros Zamasu. As lutas foram Vegeta vs Black e Goku vs Baby Vegeta junto com Trunks. Baby Vegeta acabou se sentindo pressionado, pois eram 2 contra 1, e ambos eram fortes. Já Black também estava começando a se sentir pressionado, mesmo com sua forma Super Saiyan Rosé. Então, eles decidem fazer um plano. Goku Black utiliza o teletransporte, o que surpreende Vegeta, e vai na direção de Baby Vegeta, segurando ele e se teletransportando para um pouco longe. Goku e Vegeta vão procurando eles, enquanto Goku Black dá seus brincos para Baby Vegeta. Eles então surgem novamente para os Guerreiros, que estavam prestes a lutar. Mas então, Baby Vegeta coloca o brinco, e Black troca seu brinco de lugar. Os 2 corpos são atraídos, e por fim, ambos se fundem. Comando assim o Baby Black Vegito. Por via das dúvidas, eu irei chamar só de Baby Vegito, pois Baby Black Vegito era um nome muito longo. Então, a fusão vai em direção aos Guerreiros, e começa a espancar um por outro, o que deixa Vegeta e Goku irritados. Eles então se afastam, e convencem Vegeta a fazer a fusão, que mesmo se irritando um pouco, acaba aceitando. Então eles se fundem, formando assim, Godita. Claramente já mudou bastante na saga original. A luta entre as fusões ocorre. Baby Vegito era um pouco mais forte que Godita, pois era uma fusão Potara, enquanto Godita era uma fusão Metamuro. Em compensação, tinha Trunks para ajudar. A luta então ocorre, e a fusão que acabasse primeiro, no caso a Metamuro, iria ganhar. A luta durou um bom tempo, pois as fusões eram quase o mesmo nível. Por alguns instantes, Godita consegue a vantagem ao combinar o Super Saiyan Blue com o Kaioken, o que deixa a força uma surpresa. Pois Goku Black, já tinha ciência dessa forma, pois assistiu o torneio, mas não conseguiu utilizar esse poder. Na hora de finalizar Baby e Vegito, a fusão de Godita acaba, e eles entram em apuros. Trunks não vai deslutar contra Vegito, e acaba levando uma surra. Mas isso foi para atrasar, pois Goku e Vegeta estavam preparando um Final Kamehameha, e eles lançaram na direção da fusão. Quem na hora que iria receber o golpe, acaba sendo fundido pelo gasto de energia, salvando Baby e Goku Black. Porém, a luta ainda não acabou, pois Baby e Goku Black ainda tinham poderes. Eles lutaram, então Trunks acabava se irritando, pois Black parecia que nunca iria perder. E quando iria perder, a sorte correu ao seu favor. O cabelo de Trunks, no Super Saijin, fica um pouco maior e espeta. Então, uma aura azul surge em seu cupo, era o Super Saijin Rage. Trunks, no Super Saijin Rage, vai em direção ao Black, o golpeando fortemente, com sua espada. Até que por fim, o mata, cortando ao meio. O que deixa Baby irritado, pois não iria conseguir voltar na sua linha do tempo. Ele então sobe no ar, e prepara uma revenge ball, e lança em direção ao planeta. Trunks, com sua espada, vai na direção da esfera, e por fim, perfura ela, e vai de encontro a Baby, o perfurando. E assim, quase matando. Porém, Baby acaba saindo do corpo de Vegeta. Mas Vegeta percebe, e por fim, elimina o Baby. Bom pessoal, essa foi a teoria. E se Baby fosse para o mundo de Dragon Ball Super? Espero que tenha gostado. Foi uma teoria que eu pensei hoje na hora de gravar, e pensei que seria muito louco fazer. Bom, é isso, espero que tenha gostado, e... Até a próxima!